A festa com o tema A Vida é Doce chegou pra encerrar a liderança de Raquel. Vanessa, Rodriguinho e Bin Laden receberam uma surpresa quando escutaram pela primeira vez as músicas deles que foram lançadas durante o BBB 24. Uma boa festa não pode ficar sem os papos de jogo. Depois de voltar do paredão, Fernanda reclamou com Yasmin e Vanessa da marcação que vem sofrendo na casa, se referindo também ao voto das duas. Elas se acertaram e Fernanda conseguiu tirar o alvo das costas. O trio passou a falar de Bin Laden. Vanessa lembrou de quando Davi tirou Yasmin de uma festa pra alertar sobre as companhias na casa e disse que foi por pilha do MC que ela viu maldade na atitude. Agora, ela acredita que isso foi um erro. Com uma aproximação, começou a acontecer entre Davi e Pitel. Os dois conversaram sobre a vida aqui fora, contando um pouco sobre a história de cada um. Eles dançaram juntos e Davi elogiou muito a sister, o que depois de um tempo fez com que ele fosse chamado de canto por Matheus. O gaúcho resolveu afastar o amigo de Pitel, já que ele estava sendo carinhoso demais e isso poderia ser mal interpretado. Ô, Davi! Cuidado, Davi! Ele também perguntou se a alagoana estava confortável com a situação, mas ela afirmou que estava tudo bem. Matheus também conversou com Bin Laden. Ele aconselhou o funkeiro a não se isolar dos outros participantes e prometeu que não o destrataria. Mas Bin disse que quem ele era mais próximo já saiu do jogo. No quarto gnomo, Fernanda afirmou que sua estratégia de agora pra frente vai ser parecer confiante no jogo. Mesmo que na realidade não esteja tanto assim. Não que eu me sinta forte, mas é porque a ilusão sustenta, né? E Rodriguinho não gostou da amizade entre Pitel e Davi. O cantor afirmou que pra ele isso é falta de respeito e que a rixa que tem com o baiano é coisa séria. Sobre a prova do líder de hoje, Boninho já deu spoiler que será de resistência. Pra quem você tá torcendo? Acompanhe as novidades do BBB24 em nossas redes sociais. Até mais!